Servidores da Comurg foram pegos de surpresa. Quem chegou cedo para trabalhar foi impedido de entrar na sede administrativa da empresa na Vila Aurora. Com o apoio da Polícia Militar, o Ministério Público fechou os acessos ao prédio a fim de cumprir mandados de busca e apreensão de documentos. A Operação Grande Família investiga uma organização criminosa especializada em simular competição em processos licitatórios. Neste caso, para a compra de cestas básicas, sacos de lixo e outros itens. Para isso, usava diversas pessoas jurídicas de um mesmo grupo familiar. Segundo o Ministério Público, uma das empresas investigadas teria assinado um contrato com a Prefeitura ainda neste ano com dispensa de licitação no valor de mais de 5 milhões de reais para fornecer 75 mil cestas básicas à população carente da capital em razão da pandemia do coronavírus. De acordo com as investigações, a empresa teria apresentado documentos falsos para aumentar o valor do contrato e também aumentar os lucros. Também de acordo com o Ministério Público, a empresa contratada para fornecer os alimentos é de fachada. As cestas ficavam guardadas em outro imóvel pertencente à mesma família. No caso da compra de sacos de lixo, as concorrências simuladas ocorreram de 2005 a 2018. E há indícios de que servidores públicos tenham recebido altos valores das empresas ao longo dos anos, que passam dos 100 milhões de reais. Durante o tempo em que fez a simulação de concorrências, a organização criminosa abriu nove empresas. Quatro ainda estão funcionando. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão, sendo duas preventivas e seis temporárias, e 17 mandados de busca e apreensão. Oito em residências, quatro em empresas privadas, quatro em órgãos públicos e uma em entidade do terceiro setor. São eles a Prefeitura de Goiânia, Secretaria Municipal de Assistência Social, Comurg, Prefeitura de Aparecida de Goiânia e SESC. Em nota, a Prefeitura de Goiânia disse que foi acionada para repassar informações e documentos. E, portanto, está colaborando com as investigações. Disse ainda que não é alvo da operação do Ministério Público. A Prefeitura de Aparecida também se manifestou por meio de nota, dizendo que apenas colabora com as investigações, repassando informações e documentos aos promotores de justiça. O Serviço Social do Comércio, SESC Goiás, também disse em nota que não é alvo das investigações. E que teria sido acionado pelo MP para fornecer cópia de um processo específico de compra de cestas básicas, que por decisão administrativa foi cancelado. E, portanto, a compra não foi efetuada, não havendo, assim, nenhum envolvimento.